Boa tarde, senhor presidente, deputadas, deputadas, galeria, imprensa. Senhor presidente, vem esta tribuna falar do que nós, aqui da oposição, deputada Andréia, deputado Adriano, deputado Souza, tanto falamos já. Enquanto isso, o governo pouco mostrou humildade, não quis dar o braço a torcer. O governador, como já falei, parece um pavão e não aceita críticas, deputado Edvaldo. Ainda na entrevista dele, que eu assisti na terça-feira, na TV Guará, ele desqualifica a oposição, principalmente a oposição desta casa, fala que a oposição que existe são opositores que tiveram interesses negados ou que perderam benesses no governo. Ele, como um democrata que prega a democracia de tal forma, e não age com honradez com relação à oposição. Se a oposição, deputado Adriano, não tivesse vindo a esta tribuna denunciar o vício que existia na Comissão Central de Licitação, até hoje estaria de forma errônea a composição daquela comissão. Nós viemos aqui, debatemos, fomos até o Ministério Público e tenho certeza que uma ação de improbidade terá de vir. E quem sabe teremos, se no governo, alguém, se assim a justiça entender, julgado, condenado por improbidade, que poderá até deixá-lo ficha suja e não, dessa forma, não poder mais concorrer a cargos públicos. E quando nós denunciamos aqui nesta tribuna, o deputado Roberto Costa, o deputado Eduardo disse que o presidente da comissão iria fazer uma consulta ao Tribunal de Constituição do Estado. E fez. E não foi nenhuma surpresa que todos nós sabíamos que um membro do Ministério Público do Trabalho não poderia substituir a figura de um servidor de carreira do funcionalismo público do Estado do Maranhão. Isso é fato, é claro. Uma vez, como até questionei ao deputado Eduardo Braide e ele não soube me responder, a lei é bem clara e nítida quando diz que um membro da comissão precisa ser da administração direta ou indireta do Estado. E eu perguntei à Vossa Excelência se o Ministério Público fazia parte da administração direta ou indireta. E fiquei sem resposta. Porque não faz parte nem da administração direta nem indireta. Mas veio a resposta do Tribunal de Contas mostrando que estava errada a composição da comissão de licitação do Estado. E agora, cinco meses depois, cinco meses se passaram, deputado Rogério Cafeteira, com uma comissão viciada. Isso agora quem disse foi o Tribunal de Contas do Estado. Porque quando nós falávamos aqui, falávamos que a oposição é fraca, que falava e vem para cá sem documentos, fala de forma leviana, e o Tribunal de Contas deu a resposta. E o governo deu o braço a torcer por conta do Tribunal de Contas, mas não dá o braço a torcer por conta da oposição. Mas tudo bem. E aquele que se sentiu prejudicado em alguma licitação, deputado Emetério, aquele prestador de serviço, aquele empresário, que pode ter sido preterido em alguma licitação por conta dessa comissão que estava formada de forma errada. Então, quero aqui, meus colegas, dizer que coloco o meu gabinete à disposição de qualquer empresário, qualquer prestador de serviço, qualquer cidadão, que se julgue prejudicado com relação a qualquer licitação feita no Estado do Maranhão. Meu gabinete está à disposição para, sim, adentrar a justiça e buscar a justiça. Uma vez que está provado que a comissão estava viciada, tinha uma comissão, uma formação errônea, e que todos nós sabíamos, e eu cobrei aqui desta tribuna, deputado da Graça Paz, pedi ao governador Flávio Dino, não como governador, mas como jurista, que, na minha opinião, ele teria e teve muito mais destaque como jurista do que como político. E pedi a ele, como jurista, que fosse ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, que ele passa o dia nesse negócio, e falasse algo a respeito da comissão, que ele desse um parecer à opinião dele com relação à comissão de licitação da qual ele formou. E ele nunca respondeu. Nunca respondeu porque ele tinha a convicção que estava errado. Agora, não precisava, presidente Otelino, esperar cinco meses para confirmar um erro. No momento que nós apontamos o erro, e tenho certeza que o presidente da comissão viu que pisou na bola, que estava errado, que o governador Flávio viu que estava errado, que naquele momento consertasse, que naquele momento substituísse um membro e colocasse alguém efetivo do Estado do Maranhão e evitaria esses transtornos e a vergonha que o governo sai envergonhado. Quem leu as notícias nos blogs, nos jornais, enfim, vê que o governador Flávio Dino sequer teve condição competência de formar uma comissão de licitação com critérios técnicos, com critérios que a lei diz que tem que ser feita daquela forma. Ele traz um presidente da comissão que era da Embratur, que era amigo dele, isso é facultativo a ele. Agora, a formação tem que se respeitar a lei 8.666 e tem que se respeitar a lei estadual, coisa que não foi cumprida. Então, todos aqueles que se sentirem prejudicados por esta comissão fajuta que estava aí, uma comissão que não tem legitimidade para fazer nenhuma licitação como o Tribunal de Contas assim disse, meu gabinete está à disposição para anular qualquer ato que essa comissão assim fez. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.